Fala galera, bem-vindo a Compartilhando Conhecimentos, eu sou o Zmar Lima no vídeo de hoje trazendo aí uma dica espetacular pra vocês que tem a Alesis Sample Pad Pro 8, tá? Específico, como utilizar pedaços premium no Alesis eu vou explicar pra vocês uma forma muito legal e como que eu descobri esse método que até hoje, até agora, até o momento desse vídeo ninguém aqui nunca falou nada na internet nunca, ninguém especificou nada em manuais e a Alesis nunca falou nada a respeito de utilizar esses tipos de pedais nesses pads, beleza? então, eu vou explicar pra vocês como que eu descobri e como que vai ser pra montar e vocês utilizarem qualquer tipo de pedal premium, galera então, se você não é inscrito no canal inscreva-se agora, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo pra galera aí que utiliza a Alesis Sample Pad Pro 8 e que queira estar investindo nesses pedais beleza, pessoal? então, vamos pro que interessa, bora pro vídeo como ligar um pedal premium pedal de marcas como Ronald, Yamaha esses pedais mais robustos, sabe? estéreo, funcionando no Hi-Hat Dual Alesis, tá bom? com isso, é uma entrada, uma porta de entrada pra outros recursos e equipamentos melhores pra estar utilizando no Hi-Hat, tá bom? que isso é ao longo do tempo eu vou estar pesquisando e passando aqui pra vocês primeiro do que tudo, pessoal vou explicar aqui, uma base, tá? eu sempre venho falando pra vocês que ao longo dos anos aqui quem segue o canal Compartilhando Conhecimento sabe que eu sempre falei do pedal de sustain que é o pedal de corte e que a saída Hi-Hat do Alesis só aceita pedal de corte, tá bom? porque os pedais originais da linha DM5 que é a linha da Alesis, os primeiros é o pedal que é compatível com Alesis e ele é de corte só que ele é difícil de encontrar então, o que que a gente tem opção? opção de sustain, pedal de teclado só que eu quero utilizar um pedal top, um pedal premium como que eu descobri isso, pessoal? como que eu consegui fazer funcionar? você vai pegar um pedal o pedal, ele é estéreo, tá? a saída dele é estéreo você vai ligar o cabo, certo? o cabo splitter, tá? o cabo splitter ah, Osmar, mas o porquê que o cabo splitter? eu vou explicar agora pra vocês o porquê tem essa chavinha no Alesis, pessoal vocês estão vendo aí no vídeo que é Hi-Hat, certo? e ele tem um lado variável e o lado switch o lado variável é pra pedal de corte o lado switch é pra pedal estéreo, tá? só que ele precisa de um cabo conversor, pessoal um cabo que consiga enganar a Fimer do Alesis pra ele poder ler pedais como o HH-65 da Yamaha ou o pedal Avatar ou um FD-8 da Roland, tá? então, vocês vão precisar de um cabo splitter ele vai vir com a ponta do cabo estéreo, tá? e aí você vai ligar no pedal você vai ligar lá no pedal, tá? ligou no pedal vocês vão ligar em uma das saídas do splitter não é os dois é uma das saídas uma vai ser perdida porque essa entrada ele não lê a outra ele só lê uma ele vai converter uma e você vai pegar um cabo um cabo mono normal mesmo um cabo simples mono, tá bom? um cabo como esse, por exemplo um cabo mono esse daqui eu utilizo diferente esse aqui, pessoal um cabo mono, tá? e aí você vai ligar ele ali na entrada hi-hat, certo? você vai ligar na entrada hi-hat vai mudar a chavinha pro switch, tá bom? e aí, pessoal vocês vão ter a maravilhosa sensação de estar utilizando um pedal estéreo no Alesis Sample Pad Pro 8, tá? como que eu descobri isso? descobri através de pesquisas e vendo entrevistas de várias pessoas lá dos Estados Unidos no Reddit e um brother entrou lá no grupo e ele citou que comprou um módulo da Roland e só que vinha ele comprou, na verdade, uma bateria um hardware da Roland e veio com um módulo de uma marca estranha lá e ele tinha um funcionamento semelhante ao Alesis porque ele não linha pedal estéreo só pedal de corte e aí o pessoal ensinou como fazer conversão apenas com cabo splitter, pessoal então a verdade é essa que ele funciona dois tipos de pedais e que precisa de um cabo para conversor tá bom? com isso dá para a gente ter uma noção daquelas peças que você pode estar utilizando em máquinas de chimbal mesmo que eu ainda pretendo fazer um teste aqui comprar elas custa em média aí 500 a 600 reais que é aquela peça que você coloca na máquina de chimbal e você pode estar utilizando um pad dessas baterias tipo Yamaha VH12 sabe? aqueles pads de chimbal top de linha entendeu? você vai converter a entrada você praticamente vai enganar a Fimer você vai estar utilizando uma entrada estéreo só que com cabo mono entendeu? isso é muito louco e aí eu vou ligar agora aqui para vocês verem o funcionamento do chimbal tá ligado o Yamaha HH65 aqui certo? está programado o chimbal tá e esse pedal ele era o que eu utilizava para hi-hat só que esse pedal esse aqui foi eu que montei eu que fiz esse pedal ele é duplo ele tem captação dupla tanto de corte quanto mono ele pode ser usado como pedal de bumbo e pedal de hi-hat tá esse outro aqui é apenas pedal mono para disparo então ele eu utilizo para é loop para desligar ele funciona para desligar qualquer sistema aqui então se eu bater aqui e pisar ele vai desligar mas ele não vai segurar o chimbal porque ele é foot switch tá ele é foot switch o Yamaha ele era foot switch agora não é mais agora ele é um hi-hat então está programado o HH-65 estou mostrando aqui em tempo real para vocês para vocês verem que não é balela que não é mentira tá o pedal está ligado com o cabo splitter tá na ponta ali ele está vindo estéreo certo ele está vindo ali com o cabo estéreo e vocês vão ligar um cabo mono na ponta do splitter e aí esse cabo mono ele vai vir aqui na entrada do hi-hat certo e vocês vão mudar a chavinha para switch então pessoal ligou o cabo splitter no pedal HH-65 a ponta estéreo na outra ponta vocês vão pegar a parte conversora com o cabo mono e vocês vão ligar atrás do Alesis vamos dar a chavinha para switch mais uma vez switch pedal premium variável pedal de sustento pedal de teclado pedal de corte real hat da Alesis é isso aí pessoal mais uma descoberta bacana muito legal que pode aí ajudar umas centenas de bateristas aí que está atrás de alguma coisa mais bruta uma coisa mais poderosa sabe você usar algo robusto e que não passe perrengue com esses pedaizinhos aí de teclado se vocês gostaram da matéria gostaram aí da dica que eu passei para vocês dessa novidade que é exclusivamente compartilhando conhecimentos deixe seu like inscreva-se no canal ative o sininho compartilhe com o pessoal aí que utiliza bateria eletrônica e que queira estar investindo nesse tipo de equipamento beleza pessoal fico grato aí pela presença de vocês um grande abraço e fique com Deus e aí Obrigado.